As 10 horas e 34 minutos do dia 29 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos excelentíssimos senhores e senhoras deputados. Deputada Tia Ju, vice-presidente da Comissão, deputado Atila Nunes, relator da CPI, deputada Renata Souza. Dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária com a seguinte pauta. No dia de hoje estaremos procedendo à oitiva do senhor Marcelo Monteiro, presidente do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, do senhor Organja Sanan Gonçalves, presidente do Centro Espírita de Caridade Eterna e também da senhora Margarete de Xangô, Ilê Aceomo Odeibô. Então, nesse sentido, dou as boas-vindas a todas e todos, agradecendo aqueles que nos acompanham pela TV Alérgico, registrando aqui a presença também da doutora Lana Laje, da doutora Dolores Lima, da doutora Ana Paula Miranda, da assessoria da deputada Dani Monteiro, entre outras, e já vamos iniciar os nossos trabalhos da assessoria do deputado Carlos Mink, e já vamos iniciar os nossos trabalhos procedendo à oitiva de Margarete de Xangô, e ficou aqui acertado num acordo de procedimento entre os três palestrantes. Em seguida, ouviremos Marcelo Monteiro e, por fim, Organja Sanan Gonçalves. Cada palestrante terá o tempo de 20 minutos e, ao final, estaremos procedendo às perguntas feitas pelos deputados. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para trazer informações para essa CPI. Eu gostaria muito de ouvir a senhora Margarete de Xangô, que começa iniciando os nossos trabalhos. Bom dia, o tempo de 20 minutos é todo seu. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Em primeiro lugar, saúdo Exu, orixá primeiro da comunicação, do diálogo permanente, vocação primeira do parlamento. Exu também é o orixá que rege os princípios do contraditório da ampla defesa. E saúdo a meu pai Xangô, senhor da justiça e da misericórdia, a quem esta casa reverencia, através das mãos que esculpiram os entalhes com seu oxê em espaços visíveis a alguns observadores e ocultos a grande maioria arrogante de seu efêmero poder. Saúdo a cada um dos presentes, mas não apenas as senhoras e senhores representantes do povo de nosso estado e não apenas a quem depositou o seu voto nas urnas, em confiança. Mas saúdo através da minha própria ancestralidade, razão maior de minha presença nesse espaço, a ancestralidade de cada pessoa dessa CPI. Sou nascida Margarete Ferreira da Silva, filha de Altenira Carvalho, de Plínio Ferreira, sem direito a saber a verdadeira origem do meu sobrenome, da Silva, por força do racismo estrutural e da escravização do meu povo. Sou renascida Margarete de Xangô, através da minha iniciação a dez anos como Omoaô, no Candomblé de Nação Queto e Leaxé, Omoa Déibô, em Cabo Frio, Casa de Oxóssi e Bô, tendo em minha Ialorixá referência, Fátima de Oxóssi, Odeni Bô, que por sua vez descende do Ataramagibá, da saudosa Iajisele de Omidareuá. Também sou advogada há 25 anos, formada pela UFRJ, especialista em direito trabalhista e previdenciário, atuante no município de Cabo Frio. Esta iniciativa é importantíssima para a caminhada em busca da pacificação de nossos corações e mentes, respeitando as diferenças. Minha caminhada contra a intolerância religiosa tem a ver com a luta contra o racismo, as violências e os ataques aos direitos humanos, e a trajetória de lutas e os espaços institucionais e coletivos onde me organizo, entre os quais eu quero citar o CNERJ, Conselho de Entidades Negras do Interior do Estado do Rio de Janeiro, do qual sou ex-presidente, Movimento Negro Unificado, MNU, ao qual eu estou coordenadora de comunicação, ao IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, atualmente como conselheira de patrimônio, Força Apótima, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Tradicional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, onde estou coordenadora estadual de mulheres, coletivo Rede das Pretas, articulação de mulheres negras por escutas, afetividade, cuidado e autocuidado entre nós, e o Fórum de Religiosidade Afro-Brasileira da Região dos Lagos, coletivo ADAPO, Diálogo Permanente das Casas de Axé da nossa região. Falo aqui de minhas vivências e lutas, juntamente com várias aguerridas companheiras da região dos lagos e companheiros também, desde a década de 80. e aqui não se trata de pesquisa acadêmica, mas dessas vivências, do nosso sofrimento, do encolhimento dos nossos espaços e da nossa possibilidade de manifestações públicas e o quase desaparecimento das pessoas de santo na região dos lagos, apesar dos diversos terreiros da região metropolitana do Rio de Janeiro, que têm migrado para a região dos lagos para fugir da violência que têm perseguido as casas de santo naquela região. Quero dizer também que o sagrado para nós é um conceito abrangente e que atinge o nosso corpo individual e coletivo. Então, uma casa é um lar. E não à toa os nossos terreiros, nossas roças, são chamadas de casas, lar de nossos instrumentos e elementos sagrados para a realização de nossos cultos e encontros coletivos, onde buscamos nossa forma de conexão com o sagrado e nos sentimos felizes e plenas. Nossa região dos lagos é uma região extremamente conservadora, que recebe de maneira sazonal um grande número de pessoas cosmopolitas de várias partes do mundo, do Brasil. Essas pessoas, elas interferem com a nossa visibilidade para o mundo, mas elas não conseguem alterar os nossos comportamentos em sociedade. Aqui, nesse conservadorismo, onde sofremos historicamente diversos tipos de perseguição às pessoas mais pobres, onde os terreiros também estão localizados, e por isso são chamados de roças, porque vamos para as áreas rurais, vamos para as áreas que o Estado ainda esquece de ter sua presença. Então, qual a presença que nós encontramos nessas áreas onde os terreiros também estão localizados? A presença de grupos organizados, muitas vezes mais organizados do que o Estado, o próprio Estado naqueles espaços, e a presença de diversos tipos de religiosidade, em especial as cristãs. A expansão desses espaços religiosos de fé cristã possui a mesma construção idealizadora do colonialismo, expansionista, que busca ampliar cada vez mais sua cota de poder político, mudando configurações dos poderes, não somente daqueles poderes vigentes nos nossos espaços, não ocupados pelo Estado, mas também dos poderes executivos, dos poderes legislativos e do poder judiciário. Felizmente, o judiciário, em última instância, ainda tem conseguido se manter incólume, mas as esferas inferiores já vemos sinais de degeneração, de comprometimento, com jogos de influência e desprezo pelas coisas e pessoas comuns, pretas, de religiosidade, que têm origem na fé das pessoas, que foram sequestradas para serem escravizadas. É comum falarmos que pessoas de pele clara com indumentária religiosa de matriz africana também é assemelhada às pessoas pretas neste país e sofrem muitos tipos de intolerância a partir de sua conexão com esse tipo de religiosidade. Estamos aqui em nome dos que sofreram e sofrem diariamente com a raiva gratuita, que não vemos outra forma de mudar isto sem um enorme esforço coletivo dos diferentes e de todas e todos que possuem fé e vontade de seguir para um mundo menos agressivo. Na região dos lagos, os registros são muitos. Dia a dia aumenta o volume de intolerância. De uns tempos para cá, estamos incentivando e ajudando as sacerdotisas e sacerdotes que precisam fazer os registros na delegacia, mas sozinhos não é possível. Com a ajuda dos Facebooks, com a ajuda das redes sociais, muitas vezes multiplicamos esses conhecimentos sobre os fatos de intolerância que têm acontecido e as redes sociais hoje são os principais aliados da luta contra a intolerância. Não temos delegacias ou centros de referência especializados na questão da intolerância religiosa em nossa região. Quero chamar a atenção especial para as questões que vão além das casas. Muitas vezes se pensa que a violência acontece somente quando se quebra um terreiro. Este é o ponto mais emblemático do ato de violência que começa muito antes. As pessoas são agredidas nas ruas, nos comércios, nos outdoors das lojas que dizem direção evangélica. Colocam hinos no seu interior, mas como espaços privados não podemos impedir que se faça isso. Porém, o tratamento quando se vai com uma indumentária religiosa naquele espaço que mesmo sendo privado se torna público quando se abre as portas para a coletividade de um comércio, essas pessoas são maltratadas, são agredidas, são silenciadas, são relegadas a um tratamento inferiorizante. Esses espaços também vão além. Os espaços governamentais estão sendo contaminados por esse mal na medida que as pessoas sentem, se arvoram de procedimentos que consideram necessários para cada vez mais ampliarem seus espaços de poder em seus templos magníficos, envidraçados, com ar-condicionado, para que cada vez mais as pessoas sejam humilhadas por tanto poder. Falas permanentes em espaços públicos, em discursos, para seduzir o povo de uma religião específica, mas que não pode caber na boca de servidores do executivo e do judiciário, muito menos do legislativo. As casas são quebradas, mas não somente isso. As pessoas vão às portas, fazem comissões e chegam ao ponto de irem em grupos pregarem nossas portas, como aconteceu em minha própria casa, Ileaxé, Omoa, Déibô, quando uma senhora promoveu um culto em frente à nossa casa, com caixas de som de enorme potencial, para banir daquele lugar as pessoas que eram demoníacas, segundo ela. Foi necessário, na época, eu, como superintendente de promoção da igualdade racial, intervir, porque as pessoas que se sentem violadas, elas também, por muito pouco, podem cometer violências. E isso pode se tornar cada vez maior. Muitas vezes, nas comunidades, não sofremos as mesmas violências que essas iniciativas, como a dessa senhora, ao qual quero registrar, que interagir com o Conselho de Pastores e pedir deles uma providência para que ela fosse repreendida e alertada sobre o que estava sendo cometido naquele momento com a intolerância. Escolas públicas, em reuniões de paz e festas comemorativas, fazem processos que ajudam a reforçar a intolerância religiosa, levando hinos, levando comentários ligados a uma determinada religião em específico, com o propósito de evangelizar, vou falar entre aspas, porque educar não é evangelizar. Educar é muito mais. E nós, membros da religião, praticantes de uma cultura ancestral, também produzimos educação e conhecimento em nossos espaços. Então, esse é um processo que envergonha o propósito da educação inclusiva. Na questão da Lei Aldir Blanc, tivemos relatos de que algumas secretarias, em especial a de São Pedro da Aldeia, onde tivemos uma situação de intolerância pela própria secretária de Educação, que posteriormente perdeu seu cargo devido à pressão que nós exercemos, mas que queria preterir as casas de Axé de participarem, dizendo que não éramos cultura. Isso aconteceu também em outros municípios, como Araruama, Iguaba e também Saquarema, onde tivemos um tratamento diferenciado, porque essa foi expressiva, mas os outros procedimentos foram invisibilizar as religiões e as casas de Axé e impedir que a própria Lei Aldir Blanc se cumprisse naqueles municípios. Alguns religiosos incentivam pais e avós a utilizarem religião como motivo para tirarem guardas de filhos. Isso também tem acontecido em nossa região. E, aliás, a participação, a alegação de participação em casa, em religião do demônio e cultos satânicos tem sido corrente no cotidiano das varas de família. Então, algo específico na formação de juízes, conselheiros tutelares, defensores públicos, membros do Ministério Público e até mesmo advogados precisa ser feito com urgência para que se intervenham nesse tipo de narrativas que são, na verdade, crimes de intolerância religiosa. Quero, enfim, finalizar minha fala mencionando que não somos elas perdidos. Somos um povo de luta, resistência, muita resiliência. Estamos comprometidas com as mudanças estruturais. Não há uma só guerra que dure para sempre. As piores, as mais nefastas, as mais longas também terminaram. E há um ponto em que todas e todos concordamos desde sempre. Queremos viver. E viver em paz é muito melhor. Estamos fazendo o que é para ser feito, para nos apoiar e fortalecer mutuamente. Mas precisamos de apoio dos membros e membras desta Casa e de todos os parlamentos para apoiar essas mudanças. E essa CPI é muito importante para isso. Realizamos o projeto Abraços, onde uma vez por ano nos encontramos para trocar acolhimento, apoio a quem sofreu violência e fortalecer nossos laços de apoio à União. Sim, porque o colonialismo fez isso com a gente. O colonialismo descredenciou e desqualificou tudo o que é nosso, nossa cultura ancestral e nossas formas e manifestações religiosas. Então, muitas vezes, acreditamos que o inimigo somos nós. O próprio negro, o inimigo somos nós. Os sacerdotes e sacerdotisas das outras casas. Mas nós estamos reconstruindo esse diálogo em todos os espaços onde estamos. E cada vez mais estamos pregando o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Já passamos por algumas casas. Peço licença aqui para mencionar. E a Fátima de Oxóssi, do Ilechel Mordé e Boa, pai carneiro de Ogum, do Ogum Choroquei Araruama, que foi nosso primeiro acolhido no projeto Abraços e que tivemos êxito numa grande campanha de localizar os meliantes que entraram em seu terreiro, depredaram, furtaram. Mãe Márcia de Oxum, do Ile Achéia Ojuomi, onde também sofreu grande intolerância, teve sua casa quebrada. Foi a casa que também sofreu intolerância da secretária de Educação do município de São Pedro da Aldeia e que nossa luta ajudou a participar do projeto e hoje desenvolveu um grande e lindo projeto pela Lei Aldeia Blanc. Pai Marcelo de Ayrá, do Ile Achéia Ojuomi Ayrá, onde sofreu, primeiro, uma intolerância que entraram em sua casa, vilipendiaram espaços sagrados e, nesse momento, estavam envolvidos, inclusive autoridades policiais, dizendo que procuravam ali meliantes. Num outro momento, sofreu intolerância quando os pais e a voz de uma criança que estava ali com a mãe adentraram o espaço dizendo que iriam retirar a criança com o auxílio até do Conselho Tutelar. Na época, também, a intervenção das pessoas ajudaram a impedir. Bem, esses são apenas alguns, mas cada semana brota mais novos momentos. E agora estou finalizando, finalmente agradecendo a oportunidade à Dolores Lima, que me trouxe a esse espaço, proporcionou, e aos que promoveram esse importante momento. Obaca, o cabecilho! Obrigada, muito obrigada. passam, então, a palavra a Marcelo Monteiro, que preside o Centro de Tradições Afro-Brasileiras CETRAB. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, mil perdões. Eu queria registrar a presença da deputada Mônica Francisco, que já está conosco há bastante tempo, e da deputada Adriana Baltazar também. Desculpe mais uma vez, por favor. Bom dia a todos e a todas. A benção a todos e a todos, povos tradicionais matriz africano, afrodescendentes. Eu quero aqui agradecer a deputada Marta Rocha, agradecer o deputado Atila Nunes, Tia Ju, enfim, a todos os parlamentares, em especial, os membros, os acadêmicos que nos indicou para estar aqui nessa audiência. Acho que estou em duas câmeras, é isso? Tentei sair de uma aqui, não aconteceu? Uma é da TV Alerj. É que nós estamos transmitindo ao vivo a TV Alerj. Então, uma câmera é sua, a outra é da TV Alerj. Por favor. Ah, tá, desculpe. Obrigado. Só para entender, porque eu tinha trocado de telefone. Bom, eu quero, primeiro, quero parabenizar a fala da minha querida Ebome Margarete, de Xangô, minha irmã e amiga, brilhante explanação que ela fez e que me contempla, que me contempla, de certa forma, me deu, faz um resumo, me dá condições de entrar em algumas questões pontuais. E aí, me corta, me poupa aí de algumas, algumas falas. Parabéns, Margarete, parabéns. Saudar aí, meu irmão e amigo, Jasanã. Prazer, grande revê-lo, meu grande parceiro aí nessa luta. Bom, eu quero dizer, deputada, que parabenizando a iniciativa, a sua iniciativa de realizar aí essa CPI, que acho ainda, apesar de entender que a intolerância religiosa é o ponto, o ponto crucial, que é a palavra-chave, eu entendo que hoje nós vivemos no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro, muito mais do que isso. Nós vivemos um genocídio dos povos tradicionais matriz africana. É preciso que a gente entenda que a Organização Internacional do Trabalho reconhece povos tradicionais de matriz africana através da Convenção 69, qual o Brasil é signatário. é preciso que o governo, que saibamos que o governo federal reconheceu através da cartilha, um trabalho dos povos tradicionais de muitos anos, reconheceu a cartilha e o marco conceitual de povos tradicionais matriz africana. Eu não vejo ninguém discutir qual é a tradição, qual é a religião do índio. aliás, vi ontem uma audiência, uma fala belíssima de uma indígena lá no Senado defendendo a tradição cultural do povo indígena. E nós precisamos trabalhar, estamos trabalhando para a criação de um marco legal que preserve as tradições culturais de matriz africana. É preciso que a gente tenha isso, porque nós já deixamos de tratar de questões religiosas. O Estado é laico e nós defendemos a laicidade do Estado, gostaríamos de garantir a laicidade do Estado, mas entendo que a partir daí a gente possa fazer essa garantia. Eu quero me lembrar aqui que em 98 nós fizemos um Forafro, que era o Fórum de Religiões de Matriz Africana, Fórum Permanente e Itinerante de Religiões de Matriz Africana. Lá em Cosmos, estávamos numa reunião com um grande número de lideranças e, de repente, passamos por isso que o Axé passou lá de minha irmã lá de Odé, Odé e Bo, lá em Cabo Frio, nós passamos por isso, tivemos, de repente, um bando de neopentecostais parando e fazendo, tivemos que parar o nosso diálogo, o nosso encontro diante da manifestação desses intolerantes e que nós sempre, como sempre, somos extremamente tolerantes. Vamos aqui ouvir, vamos aceitar, pedir desculpas, paramos tudo para poder atendê-los. Em 2000, nós tivemos aqui uma, eu acho que é importante a gente citar isso, eu tinha uma filha de santo aqui em casa que ela morava no Morro do Dendê e no Morro do Dendê ela não podia usar fio de conta, isso eu estou falando de 2000, ela não podia usar fio de conta, não podia usar torço, não podia usar nada, e ela pegava uma Kombi e vinha para cá, dentro da Kombi ela botava o torço e botava o fio de conta. e aí ela chegou aqui apavorada porque quando ela passou do ponto que ela ia saltar, que ela costumava saltar aqui na Barreiros, o trocador da Kombi que ela nunca viu lembrou a ela, a senhora passou do seu ponto, ou seja, ela teve a consciência e a preocupação, a noção de que ela estava sendo monitorada desde da sua residência do Morro do Dendê até o seu destino final. Então, a gente sabe que o envolvimento do tráfico, o envolvimento das igrejas neopentecostais é grandioso. Eu quero aqui, quando eu falo do envolvimento do tráfico, eu quero aqui citar, lembrar, quando aquele pastor foi pego lá em Brasília com uma mala cheia de dinheiro, e aí ele declara que aquilo é da igreja, portanto, é sacrifício. Isso fez com que muitas igrejas proliferassem dentro dos espaços das comunidades como um processo de lavagem desse dinheiro do tráfico. Eu quero deixar, claro que, quero dizer aqui que eu não sou muito polido nessas minhas informações. Eu acho que, na minha fala, eu preciso afirmar e pontuar e mostrar o perigo que nós anunciamos em 2005. Em 2005, quando a justiça fez o, determinou, a retirada do livro de Macedo, das bancas, o jornal O Povo fez uma matéria, eu estou sem o jornal, não achei, mas está guardado em algum lugar, e ele fez uma retirada porque afirmava que todo o livro falava, atacava, inclusive, um detalhe da fala do povo é o seguinte, trechos do livro qualificam a Umbanda, a Kimbanda e o Candomblé como seitas demoníacas responsáveis pelo subdesenvolvimento do país. Já naquela época, já em 98, o Edir Macedo, a Igreja Universal já anunciava aonde eles queriam chegar. E chegaram, chegaram, elegeram o presidente da República por conta do seu projeto de poder. Naquela época, eu anunciei, eu encerrei a minha fala dizendo rogo ao Lodomare que desperte a consciência do povo e do poder público antes que seja tarde demais, naquela época. Em 2005, foi essa matéria do povo. Nós tínhamos na Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos, então, porque mudou vários secretários naquela época, eu me lembro que nesse momento nós tínhamos um CRDR, o Centro de Referência Contra a Discriminação Religiosa, sobre a gestão do nosso querido, saudoso irmão, meu Deus, era o homem do... César Bastos, César Bastos. Eu cruzei o corredor com ele e disse para ele, ô César, o que é... Aliás, ele veio me mostrar um clipping de eventos presente em Manjá, presente disso, festa daqui, festa dali, eu disse para ele, meu irmão, o que é que o Centro de Referência está fazendo por conta dos ataques na Ilha do Governador, no Morro do Alemão? E aí ele disse para mim, meu irmão, isso é velho, isso é de muito tempo, só que a gente não pode fazer nada, até hoje não chegou nada por escrito. E eu, então, voltei, fiz mais uma vez uma declaração que não tenho aqui, posso disponibilizar, gerou um processo, posso disponibilizar a comissão, e fiz ao secretário de Justiça, que era, então, o deputado Hugo Leal. E aí, aliás, ele não era deputado, ele era simplesmente secretário de Justiça, depois é que ele saiu deputado. E aí, ele fiz a denúncia, fiz o pedido, e ele, como sempre, encaminhou para o CRDR, que teve a oportunidade de se explicar. Em 2008, por conta de um evento, 120 anos de abolição e conclusa, o deputado Gilberto Palmares me convidou para fazer uma fala na LERJ sobre a intolerância religiosa. E aí, fui para lá, apresentei, tenho aí essa apresentação, queria muito achar a taquigrafia, se é que tem, o vídeo, eu tenho, simplesmente, a minha apresentação em PowerPoint. Em 2008, a gente fez a apresentação sobre intolerância religiosa, na LERJ, naquele prédio, no anexo aí, naquele auditório que tem o anexo, e, no final, eu propus, considerando estar numa casa de leis, eu fiz a proposta da criação de uma delegacia de combate ao racismo e intolerância religiosa, nos moldes da DECRAD que já existia em São Paulo. E aí, meu querido irmão e amigo, deputado Atila Nunes, claro, eu fiz para ele, afinal de contas, é o nosso representante na casa, e que muito nos honra, ele, então, 15 dias depois, não titubeou, fez o projeto de lei e que levou aí um certo tempo para ser implantado por força das dificuldades do Estado. Lembro-me ainda que, mesmo depois da lei, eu tive a oportunidade de estar com o delegado Beltrame e propus que ele criasse, de fato, atendesse a lei e criasse, e ele dizia da dificuldade de recursos humanos, enfim, da dificuldade. O fato é que, eu estou fazendo um histórico para que a gente veja que várias ações, criamos, aliás, essa caminhada contra a intolerância religiosa, que foi um dos proponentes dessa comissão de combate à intolerância, que era contra o Umbanda e o Canomblé, não era essa coisa de liberdade religiosa, porque, como o Margareth falou, desculpe eu falar assim, Margareth, que a gente é amigo e irmão, é bom, Margareth, falou, muitos dos discursos, sabe, se reúnem para um diálogo interreligioso, mas na sua íntegra, na sua casa, a gente sabe que isso não existe, nós somos atacados constantemente, assim acontece na caminhada, 99% dos membros que caminham na caminhada de setembro de liberdade religiosa, é o nosso povo, e os pastores, os demais membros da igreja, o próprio cardeal, enfim, vai lá sozinho, não leva representante nenhum, nenhum, o nosso povo é que é a grande massa que é atingida nesse processo, então a gente sabe que o discurso para fora é um, mas internamente é completamente diferente, eu estou dizendo isso porque em 2000 e, não vou lembrar o ano, 2000 e, talvez, 12 ou 13, eu fui fazer uma palestra, fui apresentar um trabalho para um aluno de psicologia na Santa Úrsula, e eu, enquanto sacerdote, enquanto estudioso, pesquisador, não me preocupei aonde eu estava, e um amigo que me acompanhou teve a preocupação de dizer assim, perguntar quem é que tinha pedido esse trabalho? Perguntou para o aluno, e o aluno falou, olha, foi a professora de, como é que se fala? Teologia, teologia, aí o cara coçou a cabeça, uma cela, uma mulher teóloga, vai engolir você, e aí o aluno ainda afirmou, olha, ela é teóloga, católica, fervorosa, ariana, e sexagenária, para somar tudo, isso acabou de chegar de Roma no congresso, e aí eu acabei apresentando cosmogonia africana, a visão de mundo do povo yorubá, e quando eu ia falar da consciência mítica, ela me pediu a palavra, falei, vai ser agora, pois não, professora, fique à vontade, e ela disse para mim, que ela declarou, não para mim, falou para a turma dela, virou as costas para mim, e declarou para a turma dela, que eu nunca mais esqueci isso, quando eu era jovem, disseram que eu era médio, e eu dediquei a minha mediunidade para outros caminhos, mas eu tenho que confessar uma coisa, e não confessou para mim, eu, é deputada, ela, deputados e deputadas, ela confessou para a turma dela, eu não sei se eu tivesse ouvido essa palestra naquela época, se eu teria mudado, então, o grande problema que a sociedade precisa, é entender, é conhecer a tradição cultural do povo, é isso que está faltando para a sociedade brasileira, é o esclarecimento, a oficialização da lei 10.639, que diz sobre o ensino da história, da cultura do povo africano e afro-brasileiro, ele não fala de religião, só que quando a gente toda hora fala que o povo, a cultura está ligada à religiosidade, não há barreiras na educação, me recordo um dia que fui apresentar um vídeo a convite de uma diretora de um CIEP em Septiba e a diretora colocou os alunos numa sala de vídeo, realmente não tinha ar-condicionado, aí o problema que não era dela, ela colocou os alunos dentro da sala para assistir o vídeo e ouvir a nossa fala, era um vídeo de PRVG, o mensageiro dos mundos, e de repente a polícia bateu na porta porque um aluno ligou para a mãe e disse que estava sofrendo cárcere e estava vendo vídeos de demônios, demônios, entendeu? E aí a polícia bateu na porta e impediu a continuidade, acabou com uma fala, então a gente percebe que isso é uma questão de formação, a gente precisa trabalhar a educação desde a sua plenitude, nós não temos nenhum dos nossos professores, nenhum dos nossos, eu digo nossos povos tradicionais de matriz africana, por mais doutor que seja, não tem vaga em escola de ensino confissional, porque é na educação primária, é no ensino fundamental que se faz a opinião, todo mundo sabe disso, então é preciso que o Estado tenha ações pontuais que seja voltada para a educação, nós precisamos esquecer isso, olha, uma experiência que nós tivemos com cosmogonia africana, agora no teatro Carlos Gomes, recentemente, antes da pandemia, tivemos um espetáculo no Carlos Gomes, e quando acabou o espetáculo, cosmogonia africana, visão de povo mundo urubá, está aí para vocês verem no YouTube aí do Tambor de Cumba, o texto é meu, mas o espetáculo é do Tambor de Cumba, e aí quando nós acabamos, eu sei como sempre fica as pessoas esperando para tirar foto com os artistas, enfim, e aí veio um grupo de negros, negros, evangélicos, declararam assim, me abraçaram, disseram, gente, que maravilha isso, ouvi falar da minha, a história do meu povo, ouvir falar da minha origem, eu sou evangélico, nós somos, nós somos evangélicos, mas eu tenho que confessar que é brilhante essa história, esse espetáculo apresentado por vocês, então isso espero... Eu vou pedir, desculpe, Marcelo, vou pedir para concluir, por favor, para todos que tenham o mesmo tempo. Eu estou concluindo, espero que a gente consiga fazer com que o Estado entenda a necessidade de agirmos com a educação, o ensino de qualidade da história dos povos tradicionais matriz africana. Muito obrigado. agradecendo e pedindo desculpas por agilizar, mas é uma questão de equidade para que todos possam ter o mesmo tempo. É bom, eu sou descontrolado, você sabe como é. Obrigado, obrigado. Vamos, então, agora para ouvir o nosso último palestrante do dia, o presidente do Centro Espírita Caridade Eterna, Oganja Sanan Gonçalves. 20 minutos para a sua explanação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um bom dia, a senhora. Meus parabéns pela iniciativa dessa CPI. Minhas saudações também à Tia Ju, ao deputado Átila Nunes e todos os outros parlamentares presentes nessa nossa conversa. Minhas saudações a Ebome Margarete de Xangô, ao Ashogun Marcelo Monteiro, que se a senhora deixar, ele fala aqui durante dias. É o nosso grande e valoroso, quase sócio aqui do nosso grupo de estudos, onde tem manifestado e ministrado palestras muito importantes para a compreensão das coisas da fé. Eu sou o Anja Sanan, nasci dentro de um terreiro de Umbanda, que foi fundado pela minha avó em 1948 e do qual hoje eu sou o dirigente. Paralelo à questão religiosa, nós criamos também um grupo de estudos que é um coletivo de sacerdotes e sacerdotisas das religiões matriz africana, onde a gente se reúne regularmente todo mês para palestras, conversas, bate-papos e desses encontros saem vídeos, fazemos também entrevistas e nós já temos atualmente algo em torno de 450 vídeos gravados onde a gente tenta mostrar para a sociedade que os praticantes de matriz africana, das religiões de matriz africana são pessoas comuns, são pessoas que têm uma vida igual a todo mundo e na tentativa sempre de desmontar essa campanha vil de demonização das nossas práticas. A gente tem durante dez o grupo de estudos fez agora dez anos de funcionamento e a gente tem feito também algumas denúncias com relação à intolerância religiosa, estivemos lá em São Pedro da Aldeia com o pai Marcelo, estivemos com o pai se não me engano Luiz Malafaia aqui no Cabo Sul que teve a casa dele incendiada, outro pai Tony de Aziri em Novo Iguaçu também no centro de Novo Iguaçu que o terreiro dele foi incendiado enfim eu cresci ouvindo a minha avó falar das dessas histórias dessas experiências de intolerância religiosa mas com o passar do tempo chegou uma época na década de 70 por exemplo que a gente para fazer festa do terreiro para tocar o tambor tinha que pedir permissão à delegacia de parques diversões e entorpecentes que a gente só podia tocar tambor até as 22 horas com o fim da ditadura obviamente que isso o quadro mudou mas aqui na nossa vivência no grupo de estudos que a gente conversa com gente do Brasil inteiro a gente já não usa sequer mais o termo da intolerância religiosa a gente já está chamando da violência religiosa isso obviamente que tem um recorte racial isso tem um recorte de classe com certeza mas o que a gente não pode deixar de observar é que esse movimento essa intolerância recrudeceu a níveis fabulosos fantásticos gigantes né chegando-se ao ponto de invadir terreiros chegando-se ao ponto de depedrar terreiros de assaltos a terreiros assaltos religiosos né que não foram não foram bens materiais que foram roubados foram bens imateriais é e temos até uma data contra a intolerância dia 21 de janeiro aonde infelizmente por conta dos ataques desferidos pela igreja universal do reino de Deus na Bahia mãe Gilda de Ogum veio a falecer por desgosto né é isso é uma coisa muito grátis no entanto a gente que também já está militando nisso já tem bastante tempo a gente conhece o deputado Átila Nunes de muito tempo conhecemos o pai dele a mãe dele né ele agora a gente acompanha a desempenho da deputada Marta Rocha da tia Júlio todos os deputados a gente que milita está sempre antenado na configuração da Câmara de Deputados na Câmara de Vereadores na Assembleia Legislativa desculpe no Congresso Nacional a gente sempre está atento sempre sabe de alguma forma quem são os parlamentares a gente está de olho nessas discussões e dentro disso a gente consegue entender também é que o aumento dessa violência religiosa ela está instalada dentro do próprio aparelho de Estado a gente não pode é fazer vista grossa das dificuldades e não é só a questão religiosa se você for lá registrar uma queixa por racismo o agente do Estado que está lá na delegacia vai fazer de tudo para você não registrar invariavelmente ser registrado como como é não é racismo é injúria racial injúria racial né se você for mulher e for lá denunciar que o seu marido lhe bateu o policial vai fazer de tudo para que isso não seja sequer registrado né e se for registrado ele tenta sempre é é minorar o procedimento e na intolerância religiosa é a mesma coisa nós temos centenas de milhares de denúncias por intolerância religiosa e até agora não tem ninguém punido no Brasil porque o Estado o próprio Estado dificulta não apura não investiga não está é com os olhos voltados para isso temos a questão dos indígenas agora estão sendo atacados na Amazônia já teve aqui a aldeia Maracanã foi insediada ontem outro atentado em Paraty a gente precisa começar a olhar isso com outros olhos isso no meu entender e no do nosso grupo de estudos dos debates que a gente estava aqui isso é uma estratégia de poder que está em andamento no Brasil que ameaça profunda e seriamente a questão das liberdades democráticas do nosso país e isso não atinge apenas os religiosos isso atinge também os ateus que também sofrem com intolerância religiosa por não terem nenhuma religião isso atinge a sociedade como um todo porque o que está se discutindo aqui é a liberdade de as pessoas serem o que querem ser é a questão da homofobia enfim a gente está sofrendo ataques regulares continuados e cada vez mais profundos cada vez mais violentos cada vez mais sérios e a sociedade brasileira está assistindo isso não de uma forma não vou dizer que o povo brasileiro é pacífico ou passivo não é isso mas é que é o Estado quem está envolvido nisso temos aqui no Rio de Janeiro o problema com as milícias temos no Rio de Janeiro o problema com os traficantes e isso tudo está dentro do aparelho do Estado a gente não pode negar nisso e no meio dessa confusão toda no meio dessa disputa por territórios né agora o território de Israel que abraçou várias comunidades do Rio de Janeiro dizendo que é território dos bandidos e traficantes e as pessoas que moram dentro dessas comunidades estão aparados por quem eu acho que essa questão da intolerância desculpa é que eu estou resfriando ela está dada já existem leis muitas leis que amparam a liberdade de cultos existem amparos legais os mais diversos a questão nessa história é que o Estado não funciona o Estado não atura não atura o Estado não investiga o Estado está formando bancadas evangélicas isso é um assinte uma afronta não só pelo nome mas ao próprio conceito da liberdade de todo mundo é o Estado não tem cumprido o papel dele e quando o Estado que é o agente regulador de tudo isso não funciona como deve os absurdos acontecem e tem acontecido e tem acontecido e tem acontecido e ninguém tem como reagir porque é o Estado que teria a obrigação em nome da Constituição principalmente da Constituição que nos rege de 88 que é a lei que está valendo mas ela não é obedecida ela não é obedecida pelo próprio Estado o Banco do Brasil deve ao INSS a Caixa Econômica deve ao INSS a gente tem um monte de destruição do próprio Estado deve ao Estado e nós cidadãos estamos à mercê de tudo isso eu queria ver eu queria ver se fosse um pai de santo ou uma mãe de santo que fosse num culto num culto transmitido pela TV pública fazer campanha contra a vacina do covid eu queria ver se fosse uma mãe de santo ou um pai de santo que tivesse benzendo fuzil de traficante ah mas não são todos evangélicos mas também não há nenhuma manifestação oficial e contundente do movimento evangélico contestando isso para a sociedade dos seis canais de TV aberto a sete canais abertos quatro canais públicos tem programação evangélica continuada do movimento das rádios livres das rádios comunitárias em São Paulo e isso é dado de 1990 das duas mil rádios existentes mil e oitocentos eram rádios evangélicas de programação evangélica eu não sei se os senhores e as senhoras já tiveram oportunidade de assistir uma coisa um programa dessas igrejas fenomenais fenomenais é uma coisa espantosa é uma coisa espantosa eu já vi programa na TV que é uma concessão pública dizendo que as pessoas não precisam estudar as pessoas não precisam ter diploma a gente vive é é à mercê de tanta propaganda de ódio tanta propaganda que desmonta os movimentos e demoniza os movimentos sociais que desmonta e demoniza a ação política organizada os coletivos organizados e tem elas que a gente não se dá conta e hoje a gente o resultado disso o que a gente observa disso é que tem jovens como lá de Caruaru andando com uma suástica no braço ou o menino de São Paulo ou outro enfim então a gente está vivendo ataques né e não é só religioso a gente está vivendo sofrendo ataques regulares permanentes e sistemáticos a forma do brasileiro né o Rio de Janeiro que sempre foi uma cidade de ponta sempre foi a cidade do Vinicius de Moraes do Tom Jobim do Chico Buarco Rio de Janeiro que sempre foi a cidade progressista hoje virou a cidade onde se faz culto evangélico dentro da prefeitura do Rio de Janeiro ou seja as pessoas pisotearam atropelaram cuspiram na constituição e nas liberdades fundamentais daqueles que são diferentes deles é eu tinha algumas ideias algumas proposições para que isso nasce mas eu acho que a primeira discussão que possa pode ser entabulada nessa questão é justamente a cassação das licenças de TV e rádio para denominações religiosas e a suspensão da isenção tributária para tempos religiosos com faturamento acima de 500 mil reais anuais essas são duas questões que a gente vem amadurecendo aqui ao longo do tempo mas obviamente obviamente isso depende de uma grande articulação política nacional como a questão da violência no Rio de Janeiro depende de uma grande articulação do poder público com a sociedade e ninguém vai acabar com isso sozinho a gente aqui não acredita nos heróis nos super heróis que vão resolver todas as questões porque a gente já está nisso há muito tempo muito tempo e sabe que não vai não é assim que funciona mas eu espero mesmo em Deus e enxamor pelo dia de hoje é e o que é o santo nosso santo guerreiro o famoso São Jorge que está no coração tanto de católicos quanto umbandistas e candombricistas que é a gente junto aqui a partir da iniciativa da deputada Marta Rocha nessa CPI a gente consiga não resolver tudo mas apontar é caminhos e que a gente tenha sempre um diálogo voltado as liberdades democráticas que é o que efetivamente capaz de contornar ou pelo menos criar mecanismos efetivos de punição de quem fere a constituição e de quem fere o sentimento mais íntimo e particular que alguém possa ter na vida que é a sua opção religiosa seja ela qual for obviamente que essa religião e é o que a gente considera sirva como instrumento para a elevação do espírito humano em direção à fraternidade em relação em direção à igualdade e principalmente em direção à liberdade essa nossa nossa humilde intervenção me perdoe a gripe e quero mais uma vez agradecer a iniciativa da senhora e da colaboração de todos aqui um grande abraço e um bom dia obrigado agradecendo a Organja Sanan Gonçalves que é presidente do Centro Espírita Caridade Eterna eu vou abrir então a fala aos seus deputados fazendo aqui uma ponderação apresentada pelo deputado Atila Nunes que vai precisar se retirar às 11h50 e lembrando aqui que hoje por solicitação do presidente André as audiências serão no plenário do Palácio Tiradentes então queria firmar aqui um acordo de encerrarmos a nossa reunião às 12h15 então primeiro a falar a deputada Tia Ju pedindo aí objetividade aos nossos companheiros para que todos possam falar e fazer as suas indagações já está conosco há bastante tempo o deputado Valdeque Carneiro mas eu não não fiz a indicação da presença dele porque o nosso palestrante estava na sua exposição deputada Tia Ju deseja fazer alguma consideração é nobre querida deputada Marta Rocha que preside essa CPI mais uma vez saudar a todos também mais uma vez manifestar minha alegria pela primeira fala ter sido da Margarete da mãe Margarete meu respeito meu carinho e pela figura da mulher eu a deputada Marta Rocha e as deputadas que estão aqui Renata Mônica Francisco Adriana Baltazar somos aguerridas na luta para que as mulheres tenham cada vez mais espaço de voz visibilidade porque nós precisamos aí representar tantas outras mulheres e no caso no seu caso mãe Margarete se posso chamar que representa aí a força da mulher dos terreiros e a força do ventre como vossa excelência se chama assim bem trouxe aqui deputada Marta Rocha vou fazer só algumas algumas ponderações bem rápidas fico feliz ainda também com a com a fala da Margarete a gente acaba não acompanhando todos os casos e acontecimentos e a gente fica muito focado na na Baixada Fluminense que vem é o que chega mais rápido para a gente os casos né e fiquei muito sensibilizada aí com com tudo que vem acontecendo na região dos lagos né e quando ela trouxe aí a questão das delegacias a gente sabe que ampliar delegacias é bem mais complicado mas os centros de referência para que o acesso seja mais rápido para que essas pessoas é que tem os seus direitos violados com suas questões religiosas e raciais elas possam ter mais esse acesso então é pontuar aqui para que essa CPI também aponte essa possibilidade do governo de ampliar esses espaços para que haja mais acesso o acesso é importante eu vou mesclar um pouquinho na fala do nosso não foi Marcelo foi o o Ogan que é do centro espírita quando ele fala que há problemas e que esses problemas estão também instalados dentro dos aparelhos públicos é fato deputada Marta Rocha não é um caso que tem a ver com intolerância mas eu fui vítima de de um abuso de um determinado homem que se sentiu no direito de me constranger enquanto secretária de assistência e ficar ligando para minha casa ligando para o meu celular me constrangendo de manhã do horário da manhã até a meia-noite me fazendo denúncias insinuações de que eu estava cometendo alguns atos que eu não estava reiteradamente eu fui e prestei uma queixa né quando eu fui prestar a queixa deputada Marta Rocha eu fui estimulada a não prestar por diversas pessoas deixo para lá isso não vai dar em nada mas eu fui fiz a queixa online e depois presencial e a mesma fala se repete não vai dar em nada isso vai ser só constrangendo a gente sabe que o trabalho o volume de trabalho para os servidores é enorme né mas eu não deixei aquilo parado e virou agora uma teve audiência de conciliação eu deixei bem claro que eu não queria conciliação nesse sentido que na verdade o que eu quero é justiça para que outras mulheres porque se fosse um homem sentado na cadeira talvez não tivesse sofrido tudo que eu sofri até meia-noite com esse indivíduo que se diz suplente de conselheiro tutelar fez contra mim né então a gente registrar deixar registrado ainda que pareça que não vai dar em nada mas os registros eles fortalecem o processo esses registros são importantes porque se você não tem registro você não tem memória vai ficar só na fala vai ficar só no discurso então a gente precisa realmente fazer os registros dar andamento não desistir porque é relevante né trazer aqui parabenizar também a mãe Margareth pelo projeto Abrace é importantíssimo o nome é muito muito propício é importante como é importante o abraço como a gente sente falta dele agora nesse momento pandêmico né que a gente precisa dar toque nos cotovelos e soquinhos eu falo que é do super gêmeos ativar que é a única coisa que nos restou no momento mas com fé em Deus a gente vai ter aí as nossas vacinas e poder de fato nos abraçar novamente e aí o o o Marcelo eu sou muito fã eu acompanho você eu gosto das suas falas eu acredito que você também me acompanha mas eu já te conheço e acompanho o seu trabalho belíssimo quando ele traz algo que eu venho frisando aqui e a nossa presidente sabe os membros dessa comissão que é a questão educacional eu sou professora sou pedagoga o conhecimento é importantíssimo quem tem quem detém conhecimento detém poder o indivíduo ele precisa tá na constituição né ele ele precisa ter acesso ao conhecimento e a questão cultural é conhecimento questão da cultura que construiu a nossa sociedade é um conhecimento e dali o indivíduo vai tomar a sua decisão já que nós estamos num estado laico ele decidirá qual religião ele irá seguir ele irá professar então a preparação dos professores para a introdução um extracurricular para que possa mostrar as culturas as questões as raízes culturais do nosso país que construiu a nossa sociedade eu volto eu volto também a bater nessa tecla deputada Marta Rocha a educação é muito importante eu recebi a educação na minha família já trouxe aqui de como a minha casa era bastante ecumênica porque tinha diversas religiões ali contidas e a gente sempre viveu num espaço harmônico vou pedir para a senhora concluir vou concluir com alguns conflitos em dados momentos mais respeitosos então assim a educação é que balizou todos a tomar suas decisões então aqui trazendo essa questão educacional deputada Marta Rocha que é mais uma vez trazida à luz que é importante e nos deixar o nosso gabinete aí à disposição não entendi aqui e o demais a gente traz aí nos relatórios na complementação na contribuição nos relatórios nos colocar à disposição estamos aqui para buscar uma solução e uma saída que mitigue essas ações que mitigue essas essas situações e que possa dar amparo principalmente o principal eu sou defensora árdua deputada Marta Rocha já encerrando minha fala a prevenção é o melhor caminho obrigada obrigada a todos obrigada deputada te ajuda deputado Atila Nunes bom dia bom dia a todos eu acompanhei a fala da Ebome Margareth Ferreira e ela chamou muita atenção para a situação na região dos lagos e na semana passada nós falamos sobre a situação em câmbio no norte fluminense então você repara que o assunto não se circunscreve da intolerância apenas a cidade do Rio de Janeiro ou a região metropolitana a Baixada da Fluminense o Orçal do Niterói ela agora está se expandindo pelo interior do estado do Rio de Janeiro pegando a região dos lagos do campo provavelmente nós devemos ter alguns depoimentos na área serrana ou até mesmo no sul Angra dos Reis Paraty etc eu minha querida irmã Margareth eu tive em alguns terreiros em alguns terreiros aí na região dos lagos no centro Oxum da Cachoeira na casa de caridade de cabana do pai Tomé no tempo de Açã lá no Xanguagodô em Açã o sete flechas de Jurema Encantada eu tive enfim no pai Joaquim de Angola no Ilê que exigei do Templo Jesus de Nazaré espiritualista de um plano eu corro muito e corro também na região dos lagos o que a gente observa aí na sua fala e a senhora como homem isso é é passa despercebido porque eu sou talvez testemunha ou uma das testemunhas dos grandes lutadores pela liberdade religiosa não era intolerância nós nós eu digo a geração do meu pai brigava pela liberdade literal da religião Umbanda e Canomblé a liberdade literal porque a época o Estado como chamou atenção muito bem o Ganjar Sanã era muito pior porque o Estado colocava o aparelho policial daquela época evidentemente hoje não hoje ao contrário a gente tem até uma razoável boa vontade dos agentes policiais em relação aos casos de intolerância está aí a delegacia que eu criei a Decrade que jamais seria impensável no passado e isso foi hoje aceito etc e está implantado mas o último nome que eu me lembre se eu estiver cometendo uma grande pecado que foi o Pedro Miranda que faleceu há pouco tempo então o Marcelo Monteiro que é jovem ainda o Ganjar Sonã se ele é de 48 ele é da minha época então nós todos eu também sou de 48 nós todos somos muito mais jovens e aquela turma toda antiga que brigava pela liberdade religiosa você era uma menina e entende que a polícia naquela época era uma outra polícia era uma outra cabeça era tudo diferente tanto que se criou até um museu olha que loucura pegando as peças que foram na época apreendidas nos terreiros o que a gente nota durante o tempo todo por exemplo o Organização falou o seguinte que o Estado ele está contaminado ele também não está errado por outro lado eu acho que o Judiciário ele com raros exemplos o Judiciário verdadeiramente é complacente então eu queria chamar a atenção do Marcelo Monteiro que é um lutador isso é um lutador Marcelo o Jassanã é um lutador Jassanã Gonçalves às vezes a gente está em campos opostos em partidos etc mas nós todos estamos focados nessa luta pelo respeito religioso mas nem mais intolerância é o respeito chega isso não é acabimento mas o que a gente nota no Judiciário que com raros casos e eu peço assim a atenção da Presidente lembre-se do caso do Piraní Presidente o caso do Piraní que é um se auto-intitulado pastor a Júlia se conhece a Margareth se conhece a Mônica deve conhecer a Renata Souza é óbvio que conhece a Valdeck conhece é um sujeito meio maluco sei lá que se auto-intitulado pastor e ataca Deus e todo mundo respeitou delegados respeitou juízes foi parar o processo de Supremo foi condenado agora quantos casos desses nós temos de condenação caríssimos caríssimos a impressão que eu tenho é que se nós tivéssemos mais condenações por intolerância por perseguição religiosa por interpretação etc eu acho que isso colocaria um pouco de ordem na casa naquelas seitas que eu chamo de seitas ou já sabe as seitas que são as chamadas são todas neopentecostais evidentemente mas são seitas que se você pesquisar mesmo não tem nem registro no cartório de pessoas jurídicas o sujeito se auto-intitula pastor vai para uma garagem de automóveis ali faz a igreja dele e desanca ofensas para todo mundo qual é o problema? você enfia tudo do mesmo saco vira farinha do mesmo saco como dizia o Brizola né Marco? vira tudo farinha do mesmo saco por quê? por quê? você mistura todo mundo também se silencia quem falou isso eu não sei se foi o Marcelo ou já a verdade é essa todo mundo silencia as grandes lideranças silenciam de outras religiões né? às vezes da mesma religião não condena o absurdo cometido por uma seita dessa vira tudo farinha do mesmo saco no inconsciente coletivo da população e aí você acha que todo evangélico é isso que todo não sei o que é isso o que não é uma verdade então há uma contaminação entre os próprios evangélicos em relação isso é uma duvideira isso tem que haver uma atitude o presidente eu pra terminar eu queria ressaltar muito o trabalho a senhora tem aí três convidados importantes né? uma mulher guerreira que é a Margarete a três esse nome abraços né? porque é ah não é isso Margarete não é isso? é ah abraços não é isso? ah não abraço braço eu adorei 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 isso daí uma sacada maravilhosa o Marcelo né? um lutador brigador tanto na área política quanto administrativa e o Jassanã os dois são dois guerreiros ah então essa é a nova geração de guerreiros que é a um tanto e o panobleto estão trazendo numa outra briga que não é a perseguição da liberdade religiosa e sim da intolerância todos eles contribuíram e aqui o que me pareceu relevante foi a perseguição na região dos lagos isso foi um fato relevante de hoje me parece e as observações sábias do Marcelo e do Jassanã Gonçalves obrigado presidente eu queria pedir eu queria pedir a Margarete se ela poderia repetir eu anotei aqui os municípios porque a CPI vai fazer um pedido de informações sobre as questões relativas à aplicação da lei da lei Aldir Blanc eu anotei o município de São Pedro da aldeia que inclusive eu vou afastar um lugar secretário Iguabagaguama e Sacoarema Sacoarema sim perfeito então para as considerações deputada Renata Souza senhora presidenta deputada Marta Rocha aos nossos convidados Margarete Marcelo Monteiro Jassanã agradecer pela excelente contribuição também cumprimentar aqui a deputada Mônica Francisco deputado Valdeque Carneiro assim como cumprimento Tia Ju e o Atila Nunes aqui com essas excelentes explanações quero aqui inclusive a senhora Margarete ressaltar o quanto que foi importante ouvi-la a senhora Margarete participou conosco deputada Marta Rocha da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio acompanhou de maneira muito importante todo o processo com relação às mulheres então aqui publicamente aproveitar para agradecer a senhora Margarete pela importante contribuição que deu a essa casa no acompanhamento à CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio que eu presidi e a deputada Marta Rocha foi vice-presidenta nesta CPI então entendendo o quanto que esse tema é fundamental e importante trazendo aqui esse esse recorte de gênero e de raça para todo o processo que vemos e experimentamos de racismo religioso de intolerância religiosa de cerceamento da possibilidade de ser e estar a partir de uma religião com matriz afro-brasileira e o quanto que isso traz um prejuízo concreto não só para a sociabilidade não só para a cultura mas para a religiosidade daqueles e daquelas que professam sua fé em religiões de matriz africana então deixar aqui o reconhecimento da importância desta CPI neste momento histórico onde nós vivemos aí um acirramento de processos de discriminações e de preconceitos também dentro de espaços institucionais e eu acho que esta CPI inclusive dá uma contribuição importante no que tange a pensar junto com aqueles e aquelas que querem e desejam e que tenham a possibilidade de professarem sua fé em políticas públicas que superem esse tipo de desigualdade esse tipo de ação que nada mais é que racismo religioso em especial porque essas religiões são professadas especialmente por pessoas mulheres homens crianças negros e negras não podemos perder a dimensão do racismo nesse processo um racismo que além de causar muita dor causa efetivamente o cerceamento das liberdades religiosas então aqui ressaltar esse aspecto senhora presidente porque entendemos o quanto que é fundamental que essa casa de leis consiga também observar o quanto que o racismo institucional o racismo que estruturou a nossa sociedade e portanto essas instituições reproduz o racismo em sua forma a gente precisa também aportar no debate no relatório final que esta CPI apresentará a sociedade para a superação aí do racismo religioso e também do cerceamento às liberdades religiosas então nesse sentido só fazer essas considerações porque essa CPI tem sido conduzida de maneira brilhante pela nossa presidenta pela nossa vice-presidenta e também pelo relator e espero continuar contribuindo e agradecer enormemente a participação da querida Margarete do senhor Marcelo Monteiro do senhor Jacinan Gonçalves por terem abrilhantado aí amanhã desse dia desta CPI que possamos fazer esse relatório engajado na possibilidade de ser e estar do povo em especial do nosso povo negro que a partir da sua expressão religiosa e cultural também resiste e insiste a se colocar nessa sociedade que se qualifica infelizmente pelo racismo estrutural então muito obrigada senhora presidenta agradeço a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo eu quero registrar também a presença de Daiane Kuperman que também assiste aqui a nossa audiência deputada Mônica Francisco para suas considerações muito obrigada deputada Marta Rocha presidenta dessa CPI quero na figura de vossa excelência saudar os demais parlamentares e as autoridades religiosas presentes aqui nessa manhã eu entrei exatamente no momento da fala da Ebome Margarete Ferreira e quero ressaltar aqui a importância da presença das mulheres nesse processo histórico e ancestral de resistência inclusive da manutenção e nesse período em que a gente volta para o mapa da fome volta para um processo de empobrecimento da população negra sobretudo esses espaços dos terreiros eles são fundamentais para garantir inclusive ajuda humanitária nesse período então e majoritariamente capitaneado por mulheres assim também em muitas dessas pequenas congregações em muitos lugares desse estado e desse país completamente dissociados desse processo violento e virulento produzido pelas grandes lideranças religiosas muitas delas nesse país essa CPI ela é fundamental a gente sabe que há muito que se avançar no processo de racismo que é estrutural e estruturante das relações não só de sociabilidade cotidiana mas da manutenção de uma ordem vigente na estrutura da organização desse país da produção legislativa da manutenção de processos no judiciário então são etapas que a gente precisa vencer para garantir por exemplo a efetivação da lei 10.639 atualizada na lei 11.645 nesse momento em que as populações indígenas os nossos povos originários são massacrados no Brasil então a gente precisa ampliar deputada Marta Rocha um diálogo com as bancadas federais as representações federais que atuam diretamente nesse tema esse tema precisa ser ampliado e eu sugiro a essa CPI que a gente possa trazer inclusive parlamentares no âmbito federal que estejam atuando nesse tema para que a gente possa aprofundar não só a caracterização que eu acho que já está muito bem construída no âmbito da CPI do racismo religioso e a gente referencia o termo racismo religioso porque ele propicia a violência religiosa a violência religiosa ela é consequência do racismo religioso do racismo de denegação então é importante que a gente possa fazer esse diálogo porque há um confronto real com a laicidade do Estado e com os preceitos fundamentais instituídos a partir da Constituição de 88 então a gente é há um ato gravíssimo de atentado democrático no Estado brasileiro e isso por vias né é religiosas de vertentes religiosas e é sabido aqui que eu sou pastora evangélica ordenada em 2015 então e evangélica completarei em dezembro há 32 anos então é a gente percebe como a essa esse aumento dessa violência religiosa atrelada ao poder político ao poder econômico e aqui no Estado do Rio de Janeiro com elementos gravíssimos de articulação com uma narcomilícia né expansionista que é influenciada e contaminada por questões né é já mencionadas aqui a gente tem um combo deputada Marta Rocha deputados e deputadas aqui e representações religiosas autoridades religiosas a gente tem um combo no Estado do Rio de Janeiro que traz para o nosso Estado uma situação extremamente delicada segundo né essa dinâmica de apagamento invisibilidade ou tentativa de dissuação por parte dos setores da segurança pública a gente precisa ampliar esse diálogo nos setores da segurança pública muito bem aqui mencionado pelo Ogan Jassanam fazendo inclusive um paralelo com o que a gente viu muito na CPI do feminicídio também né e vossa excelência como policial e como enfim delegada alguém que chefiou a polícia no Estado do Rio de Janeiro que conhece os membros da polícia a história a memória desse processo né pode ajudar muito ajuda muito para que a gente possa fazer essa interlocução a gente sabe da boa vontade né por exemplo por exemplo da doutora Márcia enfim de todos os parceiros que a gente sempre dialoga aqui mas é preciso que a gente faça uma ressalva nesse sentido no relatório da CPI né então eu já finalizo aqui a minha fala saudando mais uma vez né a realização dessa CPI ela precisa inclusive de uma extensão acho que o período né regimental para ela é curto para que a gente se debruce eu acho que a gente já tem uma caracterização né com auxílio aí da produção epistemológica de diversos pesquisadores e pesquisadoras que vem nos ajudando com a produção de conhecimento inclusive com as próprias autoridades religiosas que se debruçam sobre o tema produzindo conhecimento sobre ele a gente já tem uma caracterização importante mas a gente precisa avançar nesse diálogo com o campo federal diálogo com as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e acho que a gente precisa inclusive convidar né algumas lideranças atreladas a discursos de ódio porque são públicos são veiculados por redes oficiais de televisão e de fácil identificação nós precisamos entender porque esse discurso se expressa porque como conhecedora né da hermenêutica e da exegese bíblica não há base bíblica e teológica para determinados discursos então acho importante até porque falando de modo muito rasteiro muito grosseiro o discurso da figura central que converge a cristandade no mundo é Jesus Cristo e no discurso o centro da sua do seu discurso é frontal contra o império religioso contra os religiosos e a sua violência contra os mais humildes para além de outros fatores presentes no discurso então é importante que a gente traga aqui também elementos desses personagens para que a gente entenda de onde vem como se constrói e porque se constrói um discurso que abaliza ações inclusive do narcotráfico e da narcomilícia no estado do Rio de Janeiro Obrigada deputada Mônica deputado Valdeck a sua última última consideração em seguida eu vou abrir para as considerações finais de cada palestrante deputado Valdeck Obrigado deputada Marta Rocha a quem saúdo não apenas protocolarmente mas pela forma democrática elegante inteligente com que tem conduzido esta CPI saúdo deputado Tia Ju saúdo relator profundo conhecedor da matéria deputado Átila Nunes e as deputadas Renata Souza e Mônica Francisco presentes e é claro também cumprimento de maneira muito respeitosa e efusiva os nossos convidados o Marcelo Monteiro a mãe Margarete e o Ogan Jacenã Gonçalves eu tenho sempre um conflito de agendas às terças-feiras de manhã em função da comissão que eu presido a de ciência e tecnologia mas assim que me libero eu entro aqui e pude assistir a boa parte da intervenção do Ogan Jacenã Gonçalves e eu quero iniciar com brevidade primeiro claro dizendo um viva São Pedro e um salve Xangô hoje 29 de junho é claro que a gente precisa fazer essa saudação em homenagem ao sincretismo marca da cultura brasileira no campo da religião em segundo lugar nós estamos nessa CPI em grande medida em função dos graves acontecimentos graves e frequentes acontecimentos de violência e ódio no campo religioso que decorrem a Mônica tem razão em boa medida do racismo religioso então esse é o móvel que levou a Assembleia Legislativa por provocação da deputada Marta Rocha a instaurar essa CPI e essa CPI tem apontado temas importantes e a cada sessão surge uma questão nova Marta interessante que certamente o relatório final levará em conta nós temos debatido aqui já há algum tempo este eufemismo que é a categoria intolerância religiosa que trata-se muito mais do que uma simples e mera intolerância nós temos tratado aqui e hoje apareceu de maneira muito adequada na intervenção do organja Sanna Gonçalves a questão relacionada a formação a formação dos líderes religiosos nas diferentes denominações e profissões questão aliás que eu vi o Atila Nunes puxando desde o início da CPI quando a Mônica fala agora da exegese da hermenêutica bíblica muitos discursos de determinados líderes religiosos que acabam incitando o ódio a intolerância e a violência tem muito a ver também Mônica com um profundo desconhecimento justamente dessa hermenêutica e dessa exegese que obviamente não dão lastro algum não dão lastro algum a esse tipo de condução então a questão da formação eu não sei como que a gente pode intervir nisso é uma pauta delicada mas sem dúvida alguma é central que as diferentes religiões tivessem um pacto avançado no sentido de garantir aprofundamento na formação daqueles e daquelas que serão líderes religiosos nas suas comunidades nas suas paróquias nos seus terreiros enfim das suas entidades religiosas outro aspecto que apareceu aqui hoje deputada Marta Rocha que eu também pontuei da intervenção do organismo da Sanna Gonçalves e aí eu me lembrei vossa excelência vai me permitir me lembrei de um filósofo argelino de nascimento e francês depois de naturalidade Luiz Autusser que escreveu obras importantes viveu atormentado por problemas de saúde mental mas escreveu obras importantes uma delas um ensaio intitulado ideologia e aparelhos ideológicos do estado e nesta obra ele menciona entre outros aparelhos ideológicos fundamentais o que nós chamamos hoje das mídias e o organismo a Sanna trouxe uma questão fundamental é extremamente desequilibrada na televisão brasileira nos canais concedidos pelo poder público canais privados concedidos pelo poder público é extremamente desequilibrada apresenta a presença da diversidade religiosa do Brasil na verdade nós temos uma prevalência uma predominância muito acima da média dos canais de orientação evangélica diferentes configurações e denominações esse é um tema também que a CPI pode provocar de alguma forma é o poder público quem concede a operação desses canais como o estado é laico pelo menos em tese eu acho que o princípio da laicidade em alguma medida deveria disciplinar e presidir esses processos de concessão de canais sobretudo quando a programação religiosa tem prevalência e por último deputada Marta Rocha vossa excelência quando ia citar a lei Aldir Blanc que conhece muito bem no início ia falando da lei Candir que vossa excelência também conhece muito bem e me ocorreu dizer o seguinte que a gente precisa também avançar na destinação de recursos específicos no orçamento estadual para ações de enfrentamento ao que nós chamamos nesse eufemismo de intolerância religiosa isto tem que estar garantido nas dotações orçamentárias por exemplo para dar lastro financeiro a lei que nós aprovamos que eu sempre lembro aqui de enfrentamento à intolerância religiosa no contexto escolar mãe Margareth na base da formação na base da formação das nossas crianças e adolescentes então como vossa excelência Marta citou ali Aldir Blanc mas passou rapidamente pela lei Candir eu quero lembrar da questão da dotação orçamentária para que o Estado enfrente com a prioridade que se requer as ações de enfrentamento de combate ao que nós chamamos de maneira muito doce de intolerância religiosa muito obrigado antes de passar a palavra aos nossos palestrantes para as suas considerações finais eu queria também fazer algumas observações e sempre prefiro fazê-las ao final permitindo aí que todos os integrantes da CPI possam apresentar as suas ponderações e eu queria iniciar dizendo que toda vez antes de iniciar a audiência pública eu sempre faço aqui com os palestrantes o que eu denomino um acordo de procedimento no dia de hoje quem assistiu esse acordo foi a deputada Tia Ju e mãe Margarete quando eu perguntei eu sempre deixo à disposição dos palestrantes a ordem das suas falas porque entendo que há um procedimento histórico a ser concluído e aí quando ela disse olha eu quero respeitar a minha ancestralidade aqueles que estão são mais velhos do que eu nessa na profecia da fé e aí então passa a palavra né para o Marcelo e também para o Ogã Jassã e é muito curioso que todos nos cedem a sua vez a ela e essa esse gesto é feito né aplaudido aqui pela Tia Ju e a resposta da mãe Margarete é para nos lembrar né a presença maciça de mulheres na condução da religião afrodescendente e não é à toa que no seu relato ela se mostra na verdade uma militante de direitos humanos porque ela estava presente está presente na luta pelo fortalecimento da cidadania feminina ela estava presente está presente na proteção à saúde da mulher e das crianças como bem disse aqui a deputada Renata Souza que presidiu a CPI específica que apurava a morte de crianças ao nascer né em razão de questões de saúde de saúde no hospital de Cabo Frio então isso mostra que o que nós estamos tratando aqui não é apenas né de intolerância religiosa e aí nós já dissemos aqui que o termo adequado é o racismo religioso mas o que nós estamos tratando aqui na verdade é de violação de direitos humanos é sobre esse olhar que essa CPI tem que ser conduzida a magnitude desse tema que nos mostra né que não é um mero registro de injúria racial é esse tema é recorrente nessa CPI né as pessoas os operadores da segurança os operadores do direito eles preferem utilizar o termo jurídico injúria racial que tem que tem uma punição muito mais branda do que olhar o que é o racismo religioso previsto na lei que já está em vigor né tranquilamente há pelo menos quase duas décadas então acho que esse é o primeiro entendimento que essa CPI quer afirmar que o que nós estamos tratando aqui é de violação de direitos humanos e como tal deve ser encarado a segunda questão né e acho que a deputada Mônica Francisco trouxe essa reflexão é quais são os atores que nós vamos trazer para estar ao nosso lado no enfrentamento desse tema e sem dúvida nenhuma não será a Assembleia Legislativa que poderá tratar essas questões quando se coloca aqui muito bem sobre a questão das rádios né da concessão dos meios de comunicação isso escapa a área de atuação da Assembleia Legislativa mas isso não quer dizer que os parlamentares que integram esta CPI não possam agir de uma maneira política no melhor sentido da palavra levando aos companheiros do Senado Federal e levando aos companheiros da Câmara dos Deputados a magnitude desse problema então acho que isso é também um novo olhar que deva ser dado por essa CPI nós tivemos aqui na semana passada na sexta-feira uma belíssima audiência pública da Comissão de Saúde solicitada pela deputada Mônica Francisco com a presença também da Comissão de Trabalho e da Comissão dos Direitos da Mulher para tratar da questão da fascinação das gestantes e tivemos a oportunidade de ter presente aqui uma médica que era de um estado do Nordeste e foi muito importante ouvir uma geriatra foi muito importante ouvir essa médica que nos alertava sobre o perigo da não vacinação das gestantes e das lactantes então acho que trazer novos atores para esse debate eu acho que é fortalecer essas relações que serão indispensáveis para essa CPI a deputada Tia Ju falou da questão da educação aliás é um tema que ela sempre bate porque ela é uma profissional da educação desde o seu primeiro momento na sua atuação profissional e nós assistimos Marcelo nós assistimos aí o grande debate das prefeituras e todos os candidatos deputada Renata que estava lá também apresentando seu nome como candidato falavam do cumprimento da lei 10.639 que é de 2003 e já vamos aí a seis meses das novas gestões da prefeitura com pessoas que militam no campo progressista e nem por isso tornaram realidade aquilo que determina a lei porque a lei ela é imperativa ela não fala que é facultativa aos municípios ela determina aos municípios então acho que nós temos que caminhar né talvez aí deputado Valdeck com certeza pode contribuir com isso não só uma gestão através da associação dos municípios né dos prefeitos do nosso estado pensando aí no conselho estadual de educação né pensando em algumas em alguns outros né atores para efetivamente tornar real essa questão e por último né falar da invisibilidade esse termo que está sendo tão utilizado em tempos de pandemia quando a gente está falando de vulnerabilidade social quando a gente fala da invisibilidade dos nossos irmãos brasileiros e do estado do Rio de Janeiro né que não não eram vistos e passam a ser vistos a partir da pandemia eu quero dizer que eu considero é aos nossos palestrantes que só é importante para a gestão aquilo que está na rubrica orçamentária se não está na rubrica na rubrica orçamentária me perdoem é discurso evasivo em tempos eleitorais só é verdade só é importante aquilo que está na rubrica orçamentária então acho que nós temos que fazer deputado Valdeck um movimento que vai além da previsão orçamentária porque eu tenho certeza que o deputado Atila Nunes que tem desde sempre o compromisso com essa questão que foi inclusive aqui apontado como um dos representantes tem a sua previsão daquela daquilo que é dito aos deputados no momento da elaboração do orçamento mas entre aquilo que a gente sugere aquilo que é aprovado no projeto e aquilo que se torna realidade nós vamos verificar que não há uma efetividade e eu quero chamar atenção aqui que os centros de referência as estruturas de proteção a violação dos direitos humanos está inserida na Secretaria da Assistência Social e Direitos Humanos e quando a gente vai comparar e a Tia Ju foi secretária foi gestora pode dizer isso quando a gente vai comparar a dotação orçamentária a gente vai verificar que essa dotação é infinitamente menor por exemplo a pavimentação das estradas do estado do Rio de Janeiro então se essa dotação é menor e aí no momento que você tem para atender população vulnerável mulheres negros racismo religioso protetores de direitos humanos não há dúvida que no momento da divisão do orçamento que é tão pequeno eu quero dizer aqui deputada Mônica e deputada Tia Ju que são da Comissão de Saúde ontem nós ouvimos da Secretaria de Saúde que o tesouro do estado não está repassando a quantia adequada para o cumprimento da rubrica da rubrica constitucional de investimento na saúde o tesouro deixa de passar por mês cerca de 10 milhões ao mês então é óbvio que não vamos chegar ao final da gestão de 2021 cumprindo a rubrica embora já tenhamos decidido aqui sobre a reprovação das contas de 2020 então não basta que a gente faça a previsão é fundamental que nós sejamos capazes de mobilizar e sensibilizar os operadores das finanças do nosso estado para o investimento nessas políticas de enfrentamento ao racismo religioso entendendo que estamos aqui falando de violação de direitos humanos então eu quero muito dizer a mãe Margarete ao Marcelo Monteiro que eu conheço há muito tempo a Ogan Jassan Jassan Gonçalves desculpa que foi muito importante todas as falas e as contribuições que foram trazidas e a cada dia a gente vai fazendo sabe Margarete uma correção de rumos né a gente vai conduzindo através de um plano de trabalho mas a cada dia a partir da da contribuição de cada palestrante a gente vai adequando fazendo um reajuste do rumo para ao final ter não só um bom diagnóstico mas ser capaz de apontar estratégias que sejam eficientes no enfrentamento desse grave problema que para mim antes de tudo é uma violação de direitos humanos que se traduz no racismo religioso então pedindo aí a cada um por conta pedindo desculpa se falei demais mas pedindo aqui começando por Margarete para suas considerações finais e a gente vai conceder aí três minutos a cada palestrante para as suas considerações finais Margarete por favor agradecemos a possibilidade de estarmos aqui né e sem dúvida alguma os ancestrais eles corroboram para que a gente rume a um entendimento somos um povo de resistência e na resistência nós vamos abrindo caminhos né fazendo alusão aí a Ogum na terça-feira mas também essa abertura de caminhos ela tem a ver com a perseguição dos nossos ideais na luta antirracista pela esquerda e no rumo a extermínio de toda e qualquer forma de discriminação de intolerância e contra a quebra desses direitos que a gente que a senhora deputada falou muito bem que é sem dúvida alguma a luta pelos direitos humanos as nossas casas nosso lar nosso coração está aberto a visitação inclusive falando para o deputado Atila Nunes falando para todos os deputados extensivo a todos os deputados para que visitem os nossos templos conheçam as nossas realidades porque falar de favela e periferia falar de casas de axé sem ter adentrado sem ter passado na nossa porteira falado com a Xuanã não terá nunca um bom resultado para essa CPI Saudações Muitíssimo obrigada Marcelo Monteiro Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui reportando e contribuindo com essa CPI e a indicação do meu nome para essa contribuição e quero agradecer as falas que me citaram tanto do deputado do Atila Nunes quanto do Tia Ju enfim de todos e parabenizar eu não posso falar Marta eu tenho que falar deputada Marta Margarita Fulengar de falar Marta e parabenizar a todos mas em especial a sua habilidade da condução você como sempre é excepcional para nós e eu gostaria de agradecer também quer agradecer não acho que eu quero que eu quero dizer que é preciso que a gente consiga que o Estado amplie o núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa pelo Estado afora é claro que como você bem disse isso tudo depende da questão do orçamento mas é necessário que a gente amplie esses núcleos sobretudo para os municípios que estão sendo atingidos e não é pouco nós temos em todos os municípios o núcleo não atende apenas os povos tradicionais de terreiro atende todas as religiões então acho que é importante a ampliação do NAVE que é o núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa e que possamos pensar numa estratégia de proteção proteção ao povo e as comunidades tradicionais de terreiro é preciso pensar nisso porque muitas das vezes o diante da inoperância do Estado muitas das vezes o nosso povo prefere como o Tia Júlio colocou é importante o registro é importante o registro mas muitos dos nossos tem medo de fazer o registro por conta da inoperância do Estado nós temos aí casos no Parque Paulista que agora recentemente teve mais uma casa atingida em Duque de Caxias na região ali próximo a Sarapuí mas o Parque Paulista nós temos pessoas que se calaram por quê? porque aquela é a residência dele aquilo ali não é um templo religioso pura e simplesmente a comunidade tradicional de terreiro é a residência do sacerdote e é uma comunidade é uma unidade tradicional territorial então muitas das vezes eles se calam por quê? porque o inimigo continua próximo o inimigo continua em redor então por uma questão de medo os registros são feitos então o Estado precisa pensar numa estratégia de proteção de atendimento aos povos tradicionais matriz africana e às comunidades parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade obrigada passo então a palavra ao organja Sanan Gonçalves para suas considerações antes de qualquer coisa eu queria me desculpar pela minha exaltação mas é que esses temas realmente me mobilizam de uma forma tremenda porque eu vi eu entrei num terreiro que foi incendiado e aquilo me marcou e me chocou como um carimbo na minha alma de imaginar uma situação daquela num templo religioso então quando a gente fala dessas coisas a gente fica além de emocionado fica exaltado me perdoem mais uma vez agradecer a sua iniciativa saiba que isso vai marcar uma história nesse debate aqui no Rio de Janeiro não imagine a senhora e os outros parlamentares aqui que essas discussões são vazias ou que estão não estão fazendo eco estão sim estamos todos nós de olho na conduta dos senhores e das senhoras a gente observa a gente presta atenção e certamente com condutas muito admiráveis como eu falei a gente ouve falar do Atila Nunes desde criança e eu não sou de 48 não eu sou de 58 e a gente já ouvia falar disso desses personagens eu conheci a vereadora Bambina But enfim o que eu quero eu acho que é importante ficar claro porque o que nós todos queremos congelou deixa eu aproveitar enquanto ele retorna a deputada Mônica Francisco fez a indicação de alguns nomes aqui e a deputada Tia Ju também vai remeter os seus nomes eu queria fazer um acordo de procedimento aqui para que a gente possa ouvir todos os nomes indicados pelos parlamentares que integram o CPI é possível? então é como vota a deputada Tia Ju favorável deputada Renata Souza favorável senhora presidenta deputada Mônica Francisco favorável deputado Valdeck favorável deputado Atila Nunes favorável eles não mandaram a relação não nenhum deles eu vou colocar no nosso grupo a relação das pessoas indicadas pela deputada Mônica Francisco tudo bem e essa semana já completa a lista também já mando com os nomes nós tínhamos também só lembrando que eu estou considerando também aprovado nós tínhamos feito também numa duas semanas atrás para ouvir também a senhora Daiane Cuperman da Associação Religiosa Israelita e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa Presidenta só uma questão de ordem o Gilberto Firmino que está na minha relação não sei se já foi retirado ele já veio é o Totinho Capoeira esse eu já retirei porque já foi ouvido tá obrigada e vou colocar no grupo da CPI o nome das pessoas vou atualizar o nosso programa de trabalho com o nome das pessoas me parece que o Oranja Sanan Gonçalves caiu lamentavelmente vamos tentar aguardar um pouco mais presidente Marta Rocha não é só para dar um abraço aqui dizer para a Mônica Francisco que é pastora nossa colega que a cada dia a cada reunião dessa mais eu fico fã dela só não me converto porque nessa altura da vida a minha convicção na Umbanda é tão forte que seria impossível mas se o dia da outra encarnação vier evangélica eu gostaria muito de pertencer à igreja dela uma pessoa equilibradíssima considerando-se né o fato de ser pastora e como se vê aquilo que eu disse né Marta PT não coisa mas não importa você vê que ela é equilibradíssima é culta é sábia é uma pessoa do bem é uma pessoa ótima eu estou e prova que pessoas como ela que podiam ajudar a combater tanto esse preconceito religioso então que ela aceite o meu beijo respeitoso e continue credora da minha mais inquestionável o ato de giração tá é só isso sapatinho de fogo só aceitamos se você for lá roubar rodar e sapatear você vê que eu já entrei até aqui no túnel né pra ver se não mas te ajou um beijo pra senhora da Anne Cooperman que eu acompanho sempre a briga grande em defesa né da puxa vida ela é uma grande representante dessa área da luta judeus contra o preconceito Renata Souza um beijo carinhoso porque se eu mandei pra Mônica e não mandar pra você né vão dizer que né eu tô sendo injusta então a Renata também é muito uma pessoa muito legal Marta não vou falar porque ela já sabe o quanto eu gosto dela eu não meu filho é fã da Marta né mas eu acho que tá correndo tudo bem esqueceu do Valdeck tem que mandar um beijo pro Valdeck também o Valdeck ele é meu irmão de fé então o Valdeck o problema que eu encontro com ele é em terreiro de Umbanda né então é que ele ele não fala isso pra todo mundo mas ele bate o tambor também disfarçado viu Marcelo viu Jacanã o Valdeck é disfarçado entendeu mas ele posta mas ele posta nas redes sociais lá visitando que eu vejo acompanho eu sei disso sei disso vamos voltar e eu ver vamos voltar e eu ver o Valdeck Jacanã por favor Gonçalves parece que o Valdeck tá fazendo reparo aqui na rua e toda hora tá caindo a energia me perdoe viu então eu vou pedir só pra o senhor concluir por favor sim mas é isso o que a gente quer é paz a gente quer uma sociedade pautada na liberdade na equidade e na fraternidade tenham todos um bom dia que Xangô pelo sagrado dia de hoje abençoe a todos nós e que nunca sejamos vítima da injustiça muito obrigado e um bom dia eu quero apenas fazer uma observação e estender a todos os integrantes dessa CPI a Tia Ju a Renata Souza ao Átila ao Valdeck né todos esses indicativos que foram feitos a deputada Mônica que merece todos os nossos aplausos mas eu tenho muita alegria de perceber que nesta CPI não falta sabedoria e não falta gentileza então todos nós temos professamos uma fé cada um do seu jeito mas não nos falta aqui respeito sabedoria e gentileza então muito muito obrigada Margareth muito obrigada Marcelo muito obrigada Jacana Gonçalves pela oportunidade de ouvi-vos agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerte e declarar encerrada a presente audiência pública e um dia de alegria para todos nós e de muita proteção axé para todos nós um abraço Margareth e aí e aí e aí Obrigado.